Em nome da FEMERON, eu quero agradecer aqui o Cicobi Amazônia, agradecer aqui o pessoal de Buritis, que sempre nos recebe muito bem, contribuindo para que os socos de sangue se mantenham em níveis satisfatórios, porque quem doa sangue salva a vida, e uma bolsa de sangue pode salvar até quatro pessoas. Então a gente espera, deseja que Buritis sempre continue nessa jornada do bem. Quero agradecer ao Rony Valdo, que é mentor do projeto, coordenador do projeto Arsengue, que mobilizou toda a equipe da FEMERON, todos os parceiros, e a população em geral de Buritis que pôde contribuir com esse projeto. Cicobi Amazônia. Há 21 anos está sempre ao seu lado.